A lembrança que eu vou levar dessa cidade é essa imagem aqui, que é uma imagem muito bonita, ó, aquele ali é o mascote da Copa, ó, o mascotinho da Copa, ó, o mascotinho da Copa, eu não sei o nome ainda, mas espetacular, domingo à tarde, final da tarde, né, espetacular, gente, esse lugar aqui, muito bonito, muito bonito mesmo, com nicho e espetacular.